Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata e na reação a gente vai trazer pra vocês Carol Biazin com a música Talvez Carol Biazin, antes de a gente começar esse react, é interessante a gente citar que a Carol Biazin é uma cantora brasileira que se tornou muito conhecida em 2017 após participar do The Voice Brasil e é interessante que ela é uma cantora que já tem um CD gravado com músicas autorais ela tem 20 anos, não sei se ainda tem 20 anos, acho que ela tem 21, está na casa dos 20, nova, artista nova e a gente vai trazer esse react, a gente espera que vocês gostem mas agimos pra reação, não esquece de clicar o like, ative as notificações, se inscreva se você não é inscrito e siga a gente lá no Instagram, link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal recado dado, vamos logo que interessa, então, para reagir! Música Nossa, eu já gostei muito da voz dela, ela a princípio começou como uma mesa soprano mas ela está cantando muito na região de peito é a região grave, uma região meio baixa, a região de peito geralmente dá essa impressão de que realmente você está em uma voz mais grave mas é interessante que ela começa a música fazendo Boca Kiusa é legal fazendo Boca Kiusa Música Música Legal que ela abre mais a voz, ela sai dessa coisa fechada, que é a voz de peito e parece ir para uma voz de cabeça, ainda não tenho certeza se é a voz de cabeça ou a voz de máscara mas é uma voz bem clara, bem aberta, ela sai dessa coisa fechada e vai para uma coisa mais aberta, uma coisa mais clara E o que é legal também é que a voz dela vai com uma nota mais alta, abre um pouco mais a voz e a música também vai ganhando mais elementos, até um certo momento de explosão eu achei isso bem legal também Música 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 Bom, agora eu posso dizer com certeza que ela está usando uma voz mista de máscara com uma voz de cabeça a voz de cabeça, nesse caso, surge quando ela sobe um pouco a nota porque ela faz uma transição entre isso aqui, entre essa região de máscara e a região de cabeça mas é legal a música, porque a parte do refrão, que é a parte da explosão, como você comentou ganha um destaque bem grande, até porque ela começa em uma região muito baixa então começa muito baixa, ela vai subindo a música, a música vai subindo, subindo, subindo até explodir na hora do refrão de novo Música E eu estou achando muito legal a fotografia do clipe, porque ele tem uma coisa meio esbrançada, né? Eu acho que isso acaba passando uma sensação bem relax, bem good vibes, por ter uma atmosfera bem clara as paletas de cores são colocadas mais para cores mais neutras e eu achei também a música com pegada assim, uma pegada bem relaxante apesar que tem umas influências de trap, só que tem outros elementos que deixam a música leve Acredito que esses elementos somados é o que compõe mais o ambiente pop, a música mais pop Essa é pelo menos a impressão que a gente tem Música Música Agora interessante o clipe, que ela está ali num ambiente que seria uma festa, mas não tem ninguém feliz se divertindo ali Está todo mundo meio apático, meio olhando com uma cara de paisagem, olhando para o nada ali Música Ninguém conversa nessa festa, ninguém fala nada Música Parece que ela está meio apático, mas também está pertencendo àquele mundo porque ela também não demonstra muita emoção, né? A não ser nos momentos que ela está em casa, ali cantando, né? Que ela demonstra mais emoção ao cantar, mas quando ela canta com essa voz baixa assim, mais fechada assim Quando ela está na festa, também parece que está ali no mesmo ambiente, mesmo clima ali, meio apático ali Ninguém está ali está feliz nessa festa, né? Ninguém 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 está feliz nessa festa, né? E parece que elas não estão ali Não sei se eu falei certo Não sei se vocês entendem Mas é tipo isso daí Olha Melis, uma bonita Ela tem um time muito bonito Tem Ela tem uma voz assim cheia Que preenche Não é uma voz muito vazia Não é uma voz, aliás, vazia não Não é uma voz muito leve Ela canta com uma leveza De uma forma sutil Mas a voz dela mesmo parece que tem essa característica De ser mais pesada Eu também tive essa sensação Eu acho que ela é uma mesa soprano Que está numa região Na região de mesa soprano Mas numa classificação Que seja entre o médio e o grave Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão Eu também tive essa impressão Se você também teve Comenta aqui embaixo E a gente quer saber A boca aqui usa E parece que tem um efeito Nesse formamento vocal Nossa, muito legal Muito legal Bem bonito Bem bonito o clip A fotografia Achei que vai muito em sincronia Com a própria música Com a vibe da música Eu também achei Eu achei bem interessante a voz dela A gente confessa Que a gente Eu pelo menos já conhecia De nome Eu já conheci ela de nome Já ouvi falar Mas nunca tinha parado Para prestar atenção Numa música dela Parei agora E eu achei interessante Eu gostei É diferente É um som diferente É um pop Que tem uma pegada Um pouco diferente Porque é legal Enriquece mais o cenário Porque você tem mais variedade Mais opções De escolher entre o pop Que você quer ouvir É, e a gente agradece A pessoal que indicou Para a gente reagir A gente gostou muito Então pode deixar mais sugestões Aí embaixo Mas essa é a nossa opinião E a gente quer saber agora Da sua opinião Deixe um comentário Aí embaixo também E compartilhe o vídeo Com o amigo Que seja um fã Ou que goste do trabalho Da Carol Bianzinho Verdade A gente fica por aqui A gente espera que vocês Tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Tchau